Abertura E vamos continuar loubando o Senhor, através da sua Mãe, Maria Santíssima. Vamos pedir também pela nossa terra, pelas pessoas ausentes, mas que estão presentes sobretudo nestas ocasiões, e por todos aqueles que precisam mais da nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito à vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós. Amém. 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 Eu gostava de lembrar particularmente nesta noite todos os nossos imigrantes, também todos aqueles que se encontram nos hospitais e também todos aqueles que passam menos bem, por motivos vários. Vamos lembrar as nossas famílias, vamos lembrar também os estudantes nestas alturas que começam a ser mais complicadas, para que tenham em casa um bom ambiente para poderem estudar, para que depois com calma possam responder e possam dar resposta ao estudo que fizeram. Vamos também pedir ao Senhor através de Maria, pelo nosso país, pelas eleições que cada vez mais se avizinham, para que as pessoas escolhidas possam de facto ser aquilo que as pessoas esperam delas. Pai Nosso! Amém. 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 Amém.